Já tem gente zerando Resident Evil 7 rápido demais, roteiro de Pantera Negra finalmente é revelado, vai rolar um Final Fantasy da Marvel. Hoje no General Nerd News. Como vocês sabem, Resident Evil 7 foi lançado nessa semana e em pouquíssimo tempo já se tornou um jogo aclamado pra caça. Muito bem recebido pelas críticas, muito bem recebido pelos fãs. É um jogo que prometeu revigorar todo o sentimento de survival horror de Resident Evil e tá sendo muito bem sucedido nesse quesito. E vocês também conhecem o conceito de speedrunner? Speedrunners são jogadores que tentam ao máximo zerar os jogos das maneiras mais rápidas possíveis, no mais curto prazo de tempo. Em tão pouquíssimo tempo que o jogo foi lançado, já tem speedrunner zerando Resident Evil 7 em menos de duas horas. O streamer Stirling, ou Starling, não sei se acha que é Stirling, ele conseguiu zerar o jogo na marca de uma hora, cinquenta e um minutos e dois segundos. E esses dois segundos são importantes, porque se alguém zerar com esses dois segundos a menos, já quebra o recorde do Stirling. E eu fico só pensando como é que essa pessoa conseguiu, que da maneira que as pessoas estão falando que o jogo é assustador, ele no mínimo deve ter jogado assim. Eu ainda não vi o vídeo, mas eu imagino que ele deve ter jogado assim, ó. Eu imagino que tenha sido assim. Bom, de qualquer maneira, o vídeo, pra você ver o Stirling jogando, tá aqui na descrição. Eu não vi, porque eu vou jogar o jogo ainda, e eu quero jogar sem spoilers. O Pantera Negra é um dos filmes mais aguardados de 2018. Desde que o personagem fez sua aparição em Guerra Civil, as pessoas gostaram bastante do trabalho de Chadwick Boseman, no papel do T'Challa. O filme que tá previsto pra estrear em fevereiro de 2018, já começou suas gravações, e a Marvel Studios revelou nessa quinta-feira, o elenco oficial do filme, juntamente com a sinopse oficial do filme. No elenco nós temos a presença de vários atores, que nós já sabemos que vão estar no filme, como o próprio Chadwick Boseman, a Lupita Nyong, ou, acho que é assim que se fala o sobrenome dela, espero muito que seja assim, a Tanai Gurira, que é a Michonne de Walking Dead, e as grandes surpresas, não tão grandes surpresas, assim que a gente já imaginava que fosse acontecer. Mas, a revelação de que Andy Serkis vai voltar pro papel de Ulysses Klaw, o Garra Sônica, pro filme, a gente não vê o personagem desde a Era de Ultron, quando ele perdeu o braço, e a volta do ator John Kenny, no papel do Rei T'Chaka, o pai do T'Challa, que a gente não vê ele, obviamente, desde Capitão América e Guerra Civil, por motivos óbvios. E na sinopse oficial do filme, a gente sabe que T'Challa, depois do que aconteceu em Guerra Civil, volta pra Wakanda, pra assumir o seu papel como novo rei da nação. Só que, de acordo com a sinopse, uma grande ameaça antiga, volta pra poder assolar Wakanda. E aí, o T'Challa se vê, sendo testado tanto como rei, quanto como Pantera Negra, onde ele tem que impedir essa grande ameaça, que assola tanto Wakanda, quanto ameaça o mundo inteiro. Eu, sinceramente, acho que essa ameaça se trata do próprio Ulysses Klaue, junto com o irmão maligno do T'Challa. Eles devem tentar fazer alguma coisa com as reservas de Vibranium, de Wakanda, e que devem colocar em risco o mundo inteiro por causa disso. Nessa quarta-feira, a Marvel Entertainment divulgou no Twitter e em outras redes sociais que, na quinta-feira, dia 26 de janeiro, nós teríamos um grande anúncio, uma grande surpresa envolvendo a Marvel. E, ao longo do dia, nós descobrimos que essa grande surpresa iria envolver a Square Enix, a empresa responsável por trazer Final Fantasy e diversos outros jogos incríveis. O que nós descobrimos, na verdade, nessa quinta-feira, logo pela manhã, foi que essa grande surpresa é uma parceria entre a Marvel Entertainment e a Square Enix. Uma parceria muito parecida com a Marvel Studios, tem com a Netflix, que é uma parceria para vários jogos e uma parceria durante vários anos. E, logo no começo dessa parceria, nós descobrimos que a Square Enix está produzindo um jogo dos Vingadores. E ela anunciou isso com um pequeno teaser, mostrando um pouquinho de uma história que, aparentemente, mostra os Vingadores depois de terem sido derrotados por alguma coisa, com a divulgação da hashtag Reassemble, mostrando que a Square está realmente fazendo um jogo de Vingadores. Esse trailer de anúncio está aqui na descrição para você ver, para você ver com mais calma, para você ver tudo o que a Square parece estar querendo mostrar. Infelizmente, na própria descrição do vídeo, fala que tanto mais detalhes do jogo, quanto mais anúncios de novos jogos dessa parceria Square e Marvel vão vir só em 2018. Isso vindo no começo de 2017 é realmente uma notícia meio chata. Isso quer dizer que a gente vai ter que esperar mais um ano para ter mais notícia. E se tratando de Square, a gente já pode esperar que isso vai ser adiado algumas vezes. Mas aí, fica no ar. Sobre o que é esse jogo? É um jogo de RPG? Porque a gente está falando de Square Enix, né? RPG é a praia dela. É um jogo de mundo aberto? É um jogo de ação? É um jogo de tiro? Sei lá, não sei. É um MOBA? Não faço ideia. Está tudo muito no ar, o que é muito gostoso porque levanta muita possibilidade para várias coisas. Felizmente, a Marvel escolheu uma empresa que é muito bem conhecida pela qualidade dos trabalhos, pelo zelo que ela tem com a qualidade com os jogos que ela produz. Por exemplo, Tomb Raider, Deus Ex, os jogos da franquia Final Fantasy, entre diversos outros jogos da Square Enix. Então agora, resta para a gente só esperar para saber mais detalhes do que isso pode acarretar. Talvez sejamos muito à beira da criação de um universo de games da Marvel, assim como existe um universo cinematográfico. Mas agora, só resta para nós especular e fazer teorias. Bom, galera, foi isso. eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, está aparecendo aqui em cima e de ver os vídeos anteriores, aqui do lado, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.